mas começa a seguir dizendo que esse vídeo vai ser simples direto tá sem enrolação já te falo que a cifra está aqui na descrição beleza se você quiser ter os particulares de violão me chama no whatsapp link tá o número está na descrição também tá bom e claro o seguinte usar com essa música que são muito fáceis tá bom que vai ser sol é menor do maior e alguns casos vai vai entrar uma menor beleza aí quero te falar o seguinte também é no link aqui da descrição lá vai estar acordes completamente estranhos quer dizer não tão estranho você só aperta em simplificar aí sempre vem com os acordes tudinho beleza então tá certo esses são os acordes o ritmo que cara é muito fácil ao ritmo de rock beleza assim de ouço agitar a pouquinho como não é que eu falei para você direção sem tanta edição duas baixo duas próxima e 1 atrás baixo ele é feito nessa pegada que ó tá tá tudo tá beleza tá tá tudo tá 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 tudo tá tá tudo tá 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 tudo tá 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 tudo tá tá tu tá tá Tá, tá, tu, tu, tá, 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 tu, tu, tá, tá, beleza? Aí começa lá na música, beleza? Eu sugiro que você olhe a cifra lá, pra gente poder mandar ver nessa música aqui, fechou? Aí começa assim, ó. Choram as rosas, seu sorriso agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram minha alma Com um pássaro de asas machucadas É meu sonho, te procuro Choram as rosas Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas 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 A pura linguagem do amor Lágrimas Choram as rosas Lágrimas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Beleza? Então fica com essa música aí E é isso Fechou? Vamos ver a bassa e até a próxima